Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Na noite desta segunda-feira, 04, o Santos se complicou para a estreia na Sul-Americana ao ser informado que não poderá contar com um dos reforços contratados para encarar o Banfield, da Argentina. Por problemas na documentação, o jogador se tornou desfalque de última hora e vai ter que esperar a próxima partida para entrar em campo. De acordo com as informações divulgadas pelo site Lance, o atacante Jorge Anjúlio está fora da estreia do Peixe na competição. Ainda sem estar registrado no BID da CBF, o jogador não pode entrar em campo para a primeira rodada da fase de grupos e já é desfalque exceto para o técnico Fabian Bustos e para o elenco. Vale destacar que Jorge Anjúlio começaria a partida contra o Banfield no banco de reservas. No entanto, o atacante seria opção importante para o segundo tempo, já que o Santos não conta com Marcos Leonardo e nem com Léo Baptistão. O primeiro cumpre suspensão e o segundo se recupera de dores na panturrilha. Com a ausência do novo reforço, o Santos vai ter que quebrar a cabeça para mudar o ataque no decorrer do jogo. Para o início da partida, Lucas Barbosa e Lucas Braga serão os responsáveis por dar correria pelos lados do campo e ajudar Ricardo Goulart, que deve atuar como uma espécie de falso nove no duelo. Nesta terça-feira, 05, o Santos faz sua estreia na disputa da Sul-Americana depois de três semanas completas de treinamentos. Preparado para encarar o Banfield, da Argentina, o técnico Fabian Bustos já vem dando sua cara ao time Santista e, por isso, decidiu escalar diversas novidades na escalação titular para a partida. De acordo com as informações do jornalista Lucas Mousseti, do UOL, o Peixe vai manter o esquema com três zagueiros para a estreia diante do Banfield, mas uma das peças faz parte do pacote de novidades de Fabian Bustos. Após muitos treinos, o zagueiro Maicon vai ser titular na partida desta terça-feira, 05, ao lado de Bauer Micaic. Dessa forma, o Peixe vai entrar em campo para encarar o Banfield, da Argentina, na estreia da fase de grupos da Sul-Americana com, João Paulo, Eduardo Bauerman, Maicon Icaic, Marcos Guilherme, William Aranhão, Rodrigo Fernandes, Ricardo Goulart e Felipe Jonathan, Lucas Barbosa e Lucas Braga. O esquema será o 3-5-2.